Ninguém sabe ao certo quantos eles são, mas basta percorrer algumas ruas e praças da região central para dar de cara com os usuários de drogas. Eles podem ser vistos nas calçadas, nas praças, debaixo das marquises de prédios. Por onde se olha, lá estão eles. Sozinhos ou em grupos, eles não se intimidam mais. Acendem os cachimbos e fumam crack na frente de todos, até diante da nossa câmera. Qual é a reação que isso provoca em você? De adrenalina, são poucos segundos de bem-estar. Quanto tempo dura o efeito dessa pedrinha que você fumou? Acredito eu que deve ser de 5 a 10 segundos. Esse grupo aqui transformou em moradia a calçada da agência central dos Correios em frente à Praça Cívica. Quem passa de carro ou a pé assiste ao consumo frenético de crack. Foi preciso paciência para convencê-los a conversar com nossa equipe. Assim que demos a garantia de que ninguém seria identificado, eles falaram abertamente sobre drogas e hierarquia entre os grupos e a convivência entre eles. Até pedra de crack eles nos mostraram. Quanto que custa uma pedrinha dessa aqui? É, ó... Dez reais. Hã? Dez reais. Uma pedra dessa dá pra acender quantos cachimbo? Uma pedra dessa daqui, dependendo do usuário, ele usa ela uma vez, ou duas ou até três. Dependendo do usuário. Então isso aqui dá pra usar três vezes? Justo. Justamente. De repente, enquanto conversava com nossa equipe, o rapaz decide acender o cachimbo. O cheiro forte da droga toma conta do ambiente. Ô, me dá isso aqui, por favor, velho. Vocês são surdos. Diante dessas imagens, procuramos a Prefeitura de Goiânia e a Polícia Militar. Triste é saber que nada, ou quase nada, pode ser feito para retirar essas pessoas das ruas. O desafio, ele é muito grande porque a SEMAS não tem esse poder de polícia. Nós não podemos obrigar as pessoas a ficarem na nossa casa da acolhida, em nossos locais de abrigo, porque nós não temos esse poder. Então a ideia é que se nós montarmos estruturas de capacitação de oferecer a essas pessoas um motivo para que eles saiam das ruas. Essa situação em que eles se estabelecem faz com que a comunidade realmente se sinta amedrontada. E estão também vinculados a alguns pequenos furtos e roubos. Então a presença dessas pessoas para nós realmente é um foco e precisamos restabelecer essa situação no centro para que a situação seja um quanto mais favorável ao cidadão de bem. A equipe da prefeitura bem que tenta convencer os usuários de drogas a irem para abrigos e comunidades terapêuticas. A maioria recusa ajuda, mas há quem aceita deixar as ruas. Normalmente nas abordagens feitas pelos agentes da prefeitura encontram histórias como é o desse senhor aqui, o seu José, que é do Maranhão. Há 30 anos, né, o senhor perdeu o contato com a família. 30 anos já. Aí ele veio para cá em busca de trabalho, em busca de oportunidade, não conseguiu se estabelecer profissionalmente e hoje ele vive vigiando o carro aqui na região, no centro. É isso mesmo, né? É, isso mesmo. Eu ganho essas moedas aqui até de tarde da 15, da 20. O senhor usa drogas? Não. Enquanto eu bebo uma pica e fumo cigarro só. O crack eu não uso, não. O senhor tem contato com a família ou já perdeu completamente o vínculo? Rapaz, eu perdi o contato. Eu não sei. E lá quando eu voltei para Anapurus, eles não estão mais lá, não, no Maranhão. Então o senhor não sabe nem onde a sua família está hoje? Sei não. Como é que o senhor está vivendo aqui nas ruas? Rapaz, é difícil, mas aí o cara vai se acostumando, né, que senão... Como é que é essa vida aqui? É, rapaz, é triste demais. Durante o dia é bom, mas a noite fica ruim. Por quê? É perigoso ir para dormir, né? Chorando por quê? É difícil essa vida aqui. É. Se o senhor encontrasse a sua família, o senhor queria voltar para lá? Se o senhor encontrasse o endereço deles, eu ia, né? O que o senhor tem na vida hoje? O que eu tenho na vida é só essa mochila aí. Aqui é bom que ainda vem comida aqui todo dia. Porque tem dia que a gente não ganha nem para pagar o rango, né? Aí o pessoal vem com comida aí à noite e dá para nós aqui. É o que salva vocês? É o que salva nós, é. Mas tem dia, então, que o senhor não ganha nem o de comer? Nem o que comer, cara. E normalmente casos assim, o pessoal da prefeitura que faz a abordagem, faz aquela triagem. O Hélito, que é do Centro Pop, né, que é uma entidade da prefeitura que acolhe as pessoas que vivem nas ruas. O que pode ser feito num caso desse aqui, Hélito? No caso do senhor José Adhemar, nós vamos estar abrigando ele, tá? A gente já entrou em contato com a casa de acolhida e o serviço social vai fazer todos os trâmpos para que ele receba o LOAS, que é um direito dele pela deficiência visual. E esse serviço social da casa de acolhida pode também fazer essa busca ativa dos familiares, né? Que para ajudar, localizar os parentes deles. Porque pessoas como ele, que são de outros estados, é comum encontrar aqui nas ruas? É muito comum. Muitos vêm em busca de trabalho, chega que a realidade é totalmente diferente do que eles imaginam. Mas aí a gente, onde a gente tem também o Centro Pop, que é uma casa-dia para as pessoas que vivem em situação de rua poder tomar seu banho e a gente fornece lá três alimentações por dia. Inclusive ajuda também com documentação? Toda documentação, quando não tem, a gente hoje tem uma parceria com a Defensoria Pública para estar viabilizando o registro de nascimento para tirar os demais documentos aqui na cidade. Então nem todas as pessoas que vivem aqui nas ruas são usuárias de drogas ou criminosas? Nem todas. Os perfis são bastante variáveis. O homem é levado para a casa da acolhida. Uma vitória para a equipe de abordagem. Mas nem todas as pessoas abordadas pelos agentes da prefeitura têm histórias como a desse senhor. Na maioria dos casos, em mais de 80%, são usuários de drogas, que já perderam o vínculo com a família e usam as ruas, na verdade, como forma de sobrevivência. Aqui elas conseguem ganhar dinheiro, seja vigiando um carro, seja vendendo alguma coisa no sinaleiro. Até esses casos, assim, são problemas sociais. Mas só que o contato com a droga e a dependência acaba transformando essas pessoas num problema policial. A partir do momento, o Major Ananias, que é responsável pelo patrulhamento da região central de Goiânia, vai dizer para a gente, em que momento, Major, que essas pessoas deixam de fazerem parte de um problema social e viram um problema de polícia? Bem, essas pessoas, a partir do momento que elas... Só o fato da presença delas em si já tem atrapalhado o comércio, já leva algum desacerramento entre o comerciante e eles que passam a sujar, urina, jogam o resto de alimentos, roupas, e isso já atrapalha o comércio e já tem um certo acerramento. E o próprio fato deles consumirem grande quantidade de bebida alcoólica e drogas e passam a agredir entre eles mesmos e também as pessoas em busca de recursos, em busca de dinheiro para alimentar o serviço. Então, na verdade, o problema social vira problema de polícia. O problema social desencarrega quase que 100% em cima da polícia militar. Mas como convencer uma pessoa drogada a aceitar ajuda? O secretário de Assistência Social da Prefeitura de Goiânia concorda que as ONGs que fornecem comida para os moradores de rua precisam rever a forma de trabalho. Da forma que está, os voluntários de projetos sociais estariam estimulando a permanência dos viciados nas ruas. O melhor é se eles pudessem nos ajudar nessa questão da capacitação, oferecendo cursos de informática, de cabeleireiro, de costureiro, de qualquer curso que seja, de profissionalização, para que nós dessemos a essas pessoas motivos e oportunidade para que elas saíssem das ruas e tivessem uma vida digna, uma vida de qualquer cidadão dentro da nossa capital, dentro da nossa cidade. Mas, afinal, quem são esses viciados em drogas que tomaram conta do centro de Goiânia? O líder do grupo, que você viu no início da reportagem, é formado na área de comunicação e fala três línguas. Eu tenho faculdade de rádio e televisão, trabalho como locutor e é isso. Você já chegou a trabalhar, ter carteira assinada, tudo isso? Já, já fiz estágio na JKFM, já trabalhei em várias rádios. Hoje eu não tenho mais. A maioria aqui já perdeu o vínculo com a família e vive nas ruas faz tempo. Perdi a convivência com meus filhos, perdi a convivência com minha mãe, perdi a minha esposa, perdi tudo aquilo que eu tenho e tinha de mais sagrado, a família. Eu tenho três filhos, entendeu? E fui separado da mulher, já tive uns erros na minha vida de ter participado de alguns roubos, só que agora eu saí da cadeia, entendeu? E não pratico isso mais. O que a droga fez com a sua vida? Ah, destruiu tudo. Destruiu minha vida, né? Sem serviço, entendeu? Meus estudos. Você já tentou largar isso? Já, já. A última vez agora eu fiquei dois anos. Fiquei dois anos sem usar. Aí por atentação eu fui cair nas drogas de novo. Até crianças viciadas em drogas, encontramos nas ruas de Goiânia. Esse menino aqui, ele tem 15 anos de idade e há quanto tempo você vive nas ruas? Dois anos. O que você veio parar nas ruas? Ah, senhor, porque eu visto a droga, né? Há quanto tempo você usa drogas? Há um ano. Como é que você começou usando? Há, senhor, mal companhia, né? E seus pais, sabem onde é que você está? Não. Mas você vai na sua casa, na casa dos seus pais? Eu vou. Quantas vezes por semana que você vai? Todo dia eu vou. Então você passa o dia na rua? E a noite em casa. O que seus pais tentam fazer para te tirar das drogas? Ah, conversa comigo, dá conselho. Mostra aí no seu bolso, o que está no seu bolso aí, pega para a gente ver. Esse é o cachimbo? É. Quantas pedras você fuma por dia? Ah, senhor, depende de quanto dinheiro que eu consigo. Agora mesmo, você já, 10 horas da manhã, 10 e meia, você já fumou quantas pedras hoje? Ah, fumei pouquinho, fumei só uma, senhor. Qual foi o máximo, quantas pedras o máximo que você já fumou? Ah, senhor, já fumei muitas. Até quantas pedras por dia? Ah, eu não consigo saber, não. O que você sente quando fuma? Ah, não. Só não vou vontade de fumar mais. Você estava me falando agora há pouco que você está devendo um traficante aqui. É. Quanto é que você está devendo para ele? 10 reais só. Quando não paga o traficante, o que acontece? Ah, eu fiquei ameaçando. Muitos vêm de fora e acabam se envolvendo com as drogas quando chegam em Goiânia. Esse outro rapaz aqui tem 25 anos de idade, você veio de Brasília. É, isso mesmo. Quanto tempo que está em Goiânia? 3 anos. Conta para mim como é que você começou usando drogas. Ah, aos 12 anos de idade, pô. Começou com o quê? Comecei fumando maconha. Depois? Depois de fumar mela. Aí depois usei o pó, depois usei o crack. Por que o crack é tão devastador? Por que ele... Qual o efeito que ele provoca em vocês? Ué, é sensação de euforia, pô. Entendeu? Você fica eufórico. É... Sensação... É, cada um dá uma sensação. Ele me dá uma sensação de euforia, entendeu? E é questão de 5 segundos, já passa. Passa muito rápido o efeito? Passa. 5 segundos. O que as drogas fizeram na sua vida? Destruiu a minha família inteira. Destruiu o filho, filha, a mulher, tudo. Será casado? Era. Tem três filhos, pô. Eles estão onde? Ué, estão por aí. A sua família sabe onde é que você está? Sabe e não sabe, né, cara? Só de onde eu mesmo sabe, Luários. Você já tentou largar o vício? Várias e várias vezes. Nas ruas de Goiânia, para sustentar o vício, os usuários se tornam pequenos vendedores de drogas. São escravizados pelos traficantes. É difícil combater isso aqui? Olha, é muito difícil. A pessoa, quando ela passa a fazer uso do crack, ela voltar realmente a ter o domínio próprio é muito difícil. Difícil mesmo é convencer os viciados a aceitar ajuda. E por que você não volta para casa? O que dificulta a pessoa voltar para casa? O que dificulta mesmo é a droga, entendeu? A droga que não deixa eu ir, mas eles sempre pelejam para mim. Todos eles vêm aqui, pelejam para eu poder ir embora. Fala que meus filhos estão com saudade, entendeu? Você se arrepende de ter vindo para a rua? Verdadeiramente, eu penso que é muito triste uma mãe ver um filho jogado nas ruas. É muito triste. Quantos anos você tem? O pior é a mãe ver o filho dentro de casa se drogando. Então acredito eu que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. O pior é a mãe ver o filho dentro de casa.